Fala pessoal, Leal Pereira. Vou passar aqui uma dica para você que nos acompanha. Eu vou mostrar o que não fazer no Forex, o que você nunca deve fazer no Forex. Eu vou mostrar para vocês o que eu fiz. Então, não adianta. Se você opera muito, a sua chance de errar é muito maior do que aquela pessoa que opera pouco. Se você anda de carro uma vez por semana, a chance de acidente é muito menor do que aquela pessoa que vai para a estrada todos os dias. Então, não tem como. E aqui eu cometi um erro terrível, um erro poeril. Então, depois que eu cometi o erro, eu ia fazer o que? Então, essa conta está... Se romper, se romper, eu vou perder a conta. Eu vou quebrar. Beleza? Então, eu vou mostrar para você aqui, para você aprender e não cometer o mesmo erro que eu cometi. Olha, aqui eu tenho essa região. Ele vem de uma tendência forte de baixa. Isso é fato. Só que ele entrou em uma lateralização terrível aqui. Está dentro desse canal. Beleza? Mas agora, ou ele desce e faz uma perna de baixa, ele faz esse movimento, ele chega aqui e faz esse movimento, certo? Aí eu estou feito, que aí eu consigo recuperar a conta. Mas agora, se ele fizer isso aqui, meu amigo, infelizmente, a minha conta vai quebrar. Se ele romper, não adianta só romper, né? Se ele fizer isso aqui, romper, pouca coisa. Depois, ele testa o rompimento e subir, aí já era, meu amigo. Minha conta vai para o balaio, certo? Claro que todo o dinheiro que eu perco aqui no Forex está dentro do gerenciamento. Não queria perder, mas se eu estou perdendo no Forex, é um valor que eu posso perder. Não coloque no Forex um valor que você não pode perder. Ponto final. Perder, ninguém quer perder. Né? Ninguém. Então, não tem jeito. Qualquer estratégia, exceto FIMATE, né? FIMATE é uma estratégia muito boa, muito boa. Só ganha, não perde. Resultado 100% comprovado. Só tem medo de MyFXBook, né? Mas, só tem medo. E você que assiste nosso vídeo aí, você discorda, me mande o seu MyFXBook com seis meses de operação, fazendo, mostrando suas operações com o FIMATE. Só seis meses. Eu vou gravar um vídeo aqui em cima do seu MyFXBook. E vou falar assim, ó, a estratégia, ela é boa mesmo. Não tem problema nenhum retornar aquilo que eu disse. Não tem problema nenhum. Então, pessoal, o que que eu fiz? Eu abri um lote gigantesco aqui no fundo. Não, você não pode comprar no topo e vender no fundo. Não tem como. Eu fiz isso, olha. Ah, Leandro, mas por que que você fez isso, pessoal? Que eu tava muito alavancado, operando alavancado. É péssimo isso aí. Pensa numa idiotice operar alavancado. Ah, Leandro, eu vou ter cometido. Pessoal, fazer o quê? Você quer ganhar mais do que o mercado pode dar, o mercado te prende. Uma hora dá certo. Dá certo. Mas tem hora que você acaba perdendo e pronto. Então, eu cometi que uma idiotice. Como eu tava muito alavancado, eu tava comprado, se ele tivesse voltado, eu teria fechado. Tinha um look gigantesco. Mas quando ele chegou aqui embaixo, pessoal, eu falei, caraca, meu. Se eu não travar essa conta, ele vai estourar minha conta. Aí, eu travei. Entrei com 13 lotes cheios. 13, olha pra você ver. 13 lotes. Tá vendo? Entrei com 13. Porque eu tinha 13 de compra. Aí, o que que ele fez? Ele pegou, voltou, fechou tudo no lucro. Como eu falei, se eu não tivesse aberto essa operação de venda, eu teria lucrado numa boa. Certo? Ah, Leandro, mas se você não tivesse aberto aqui 13 operações, teria quebrado. Também teria isso. Poderia ter quebrado. Qual que foi o erro? Operar alavancado. Pessoal, não tem jeito. É opções binárias, é mini índice, é mini dólar. Não opera alavancado. Você só toma na cabeça. Só toma na cabeça. Outra coisa. Colocar robô lixo de internet, robô gratuito, robô que eles bloqueiam e jogam nesses grupos aí em conta real. Meu amigo, não coloque. Robô que a gente... O robô meu, o Forks Premium, é o Vanguard. O Falcon, robô aí que eu já conheço de longa data. Se você não tiver cuidado, você corre um risco de sua conta não aguentar. Agora imagina um robô que você não gastou tempo pra validar estratégia, você não gastou dinheiro com o programador pra ir melhorando ele a cada dia. Se o robô que você não faz isso, se o robô que você faz isso tudo, dedica aí centenas de horas, porque centenas de horas mesmo, pra validar uma estratégia, você ainda corre risco. Agora você imagina um lixo aí que você acha gratuita na internet aí. Então, infelizmente, tem muito amador dando pitaco, tem muito amador metido a treino profissional e tem muito nego amador que acha que vai ganhar dinheiro fácil no mercado. Não vai. O mercado é osso. E eu posso falar porque eu tenho conta... Eu vou pegar uma conta aqui, Forex Premium. Posso pegar essa conta aqui e te mostrar. Isso aqui não é conta de print, não. Isso aqui é MyFixBook. É só pegar e entrar aí no meu MyFixBook e tá lá. 22 mil dólares de lucro. Entendendo? 20 mil dólares de lucro na conta. A conta nunca quebrou. Coloquei essa conta aqui também no mês, Forex Premium. 2.600 de lucro. Já tirei 4 mil já. O que acontece? Você, quando você coloca um robô conservador pra operar, você evita isso. Você evita de cometer esses erros. Porque não adianta. Querendo ou não, uma hora você operando manual, o ser humano é falho. Você acaba errando. Aí você vai e toma isso aí. Tá entendendo? É uma coisa absurda. Eu espero que ele não continue no movimento. Que ele chegue aqui. Aqui eu já tenho duas compras. Ele vai matar. E eu espero que ele volte aí, meu amigo. Eu tô com um lucro bonito. Se romper, já era. Infelizmente. Então, não compre nessa região. Ó. Não venda nessa região. E não compre nessa região. Ah, Léo, mas vai romper. Meu amigo, a maioria dos rompimentos é furada. Então, esse negócio de, ah, eu vou esperar o rompimento. Meu amigo, é difícil. Operar o rompimento não é brincadeira. Entendeu? Porque, olha quantas vezes, ó. Se eu pegar aqui. Vamos pegar aqui. Quer ver? Pegou a figura aqui. É... Aqui, ó. Se eu tivesse entrado aqui. Se eu tivesse entrado aqui. Dá pra ver certinho aqui, não tá? Ah, eu vou esperar subir e romper. Meu amigo, não rompiu. Aí eu pego de novo aqui. Pego de novo aqui. Ah, vou... Vai romper aqui também. Não rompiu. Não rompiu. Tá vendo? Não rompiu. Aí eu pego de novo aqui. Ah, agora ele já vai... Ele vai romper. Porque lá fugiu, lá e rompiu. Aí eu entro de novo, ó. Não rompiu. Tá vendo, pessoal? Então, rompimento é difícil de mais operar o rompimento. Opa, volta aqui, meu filho. Operar o rompimento é muito difícil. Quer operar o rompimento? Tem que esperar esse movimento aqui. Rompeu, testou e subiu. Aí sim. Aí você testou o rompimento. Mas mesmo assim, tomara que ele desça aqui. Porque é o que eu espero. Não espero a alta, hein, não. E ainda essas incertezas no mercado aí. Mas, fica essa dica. Não compre aqui e não venda aqui. Não cometa esse erro que eu cometi. Que você vai perder dinheiro mesmo. Beleza? É assim. Nós erramos, mas nós aprendemos com os erros. Se você erra e você repete e não erra, não tem jeito. Aí você passa a ser o idiota. Agora, esse erro que eu cometi aqui, eu não posso cometer mais. Não é possível. Entendeu? Porque aí eu gosto de perder. Beleza? Vamos que vamos. Grande abraço. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí